O principal mérito de GTA V não são os belíssimos gráficos, a imersão em um mundo realmente vasto e repleto de possibilidades, e nem a jogabilidade, ainda que sejam todos fatores de extrema e inegável importância, mas sim a criação de, e confiança em personagens tão relacionáveis que tudo gira em torno deles. É comum que jogos, especificamente, criem seus próprios personagens, no sentido de não permitir que o jogador os customize psicologicamente, a aparência não é relevante nesse caso. Faz parte do processo de criação de uma narrativa minimamente decente, a maneira como o protagonista reage e responde a certas situações, ou conduz para caminhos determinados. E o jogador entende subconscientemente a importância desse aspecto ao observar o personagem tomando decisões que condizem com sua índole e personalidade. É uma espécie de recompensa. Porém, de uma certa forma, limita a capacidade de personalização do jogador. Afinal, ele pode apenas aceitar o que a história estabeleceu, em casos de narrativas lineares em especial. Porém, raramente isso se torna algo incômodo. Embora não seja um indicativo de qualidade narrativa, entende-se que a linearidade ajuda a contar uma história coerente, mas quando se trata de um jogo de mundo aberto, a expectativa muda. O público não se preocupa em ser coerente com as motivações e os valores do personagem. Na verdade, se o protagonista for uma casca vazia passível de ser moldada com base nas ações do jogador, a satisfação é praticamente garantida. Existe uma espécie de regra não oficial ao redor de jogos de mundo aberto, impulsionada implicitamente pelos jogadores e aceita pelas desenvolvedoras, que insinua que o fundamental é ter um espaço imenso para se explorar, e principalmente a liberdade para fazer o que bem entender, mesmo que existam consequências. Logo, a narrativa, isto é, como a história é contada e a própria trama em si, em muitos casos não é tão levada em consideração na hora de adquirir o produto, e sim o quão demorado é para se chegar ao limite do mapa. Contudo, a Rockstar Games subverteu essa ideia. Ao dividir a narrativa em três indivíduos distintos, cada um com um passado e justificativas diferentes que resultou em comportamentos e atitudes específicas, a produtora se certificou de atribuir uma complexidade incomum à história, ciente de que teria que limitar a liberdade do jogador diante da campanha principal. Como pretendia permanecer fiel à proposta de diminuir a superficialidade de sua trama, que a tornava secundária nos jogos anteriores, que, por exemplo, permitia missões descartáveis com o intuito de apenas agradar o jogador, suprir sua necessidade de violência e de se sentir no controle, a Rockstar fez questão de dar identidade própria aos seus protagonistas. Pode parecer algo desnecessário para um personagem de videogame cujo objetivo é simplesmente ser um avatar para as vontades do jogador, porém prova que é possível estabelecer justificativas sem torná-las um obstáculo para quem está jogando. Ou seja, independente do passado do personagem, ele tem que fazer exatamente o que o jogador manda, mas como sua personalidade é fundamental para os rumos da história, ele só vai se envolver em situações que fazem sentido com quem ele é e com o que está disposto a fazer. Por exemplo, é impossível imaginar Franklin agindo como Michael ou imitando o comportamento alucinado e psicopata de Trevor. E a maior prova de que o esforço da Rockstar em tornar seu mundo mais atraente através da narrativa foi bem sucedido é que o jogador se afeiçoa pelo mundo de GTA V devido aos personagens. Obviamente, ser mundo aberto já desperta o interesse pela exploração de forma espontânea. Porém, depois que conhecemos Trevor, Michael e Franklin de maneira profunda, passamos a querer vê-los lidando com certas situações da maneira específica que sabemos que eles vão, pois já os conhecemos o bastante para identificar qual reação é mais condizente com cada um. A forma como as possibilidades se ajustam dependendo de qual personagem estamos controlando nos faz ficar satisfeitos apenas em fazer parte daquilo, de simplesmente ser capaz de fazer. Em qualquer jogo, na verdade de modo geral, queremos que nossas expectativas sejam atendidas. Nós fazemos as missões, passamos de fase, porque desejamos avançar na campanha e ver o que acontece. Essa é a recompensa. Mas se, por exemplo, passamos mais tempo que o necessário com os personagens, sabendo que não vai nos beneficiar em nada a não ser presenciar um diálogo a mais ou uma ação diferente, significa que continuamos consumindo o jogo não só pelo que lhe oferece imediatamente, mas também pelo que podemos descobrir a longo prazo. Michael é o personagem mais fácil de se relacionar, porque ele representa todos os estereótipos clássicos que por muito tempo definiam um bom herói. Um homem de meia-idade que não se arrepende de seu passado, porém que também não se orgulha dele, que busca a redenção ao fazer a coisa certa, mas sem saber como. Ele também é o mais racional, ou pelo menos busca ser, e tenta sempre chegar à melhor decisão a longo prazo. Michael descobriu que gostava da vida de cidadão comum. Mesmo que sentisse falta da adrenalina dos assaltos e da turbulência da vida criminosa, o personagem sabia que não era mais um garoto, com todo o vigor do mundo e livre de responsabilidades, que podia se dar ao luxo de se envolver em situações perigosas. Por outro lado, Franklin é um jovem ciente das limitações que acompanham a vida de um americano negro estereotipado, e por isso é precavido. Tem consciência dos fatores que o levaram à vida de crimes, ou seja, sabe que não é santo, porém não se lamenta por isso e nem se justifica. Percebe-se que mesmo sendo novo, demonstra uma maturidade impressionante que o impede de ser gratuitamente inconsequente ou impulsivo. E para equilibrar a balança diante de dois sujeitos razoáveis e decentes na medida do possível, o jogador pode ver seu potencial representado na forma de Trevor, e extravasar seu ímpeto destrutivo na campanha principal. Trevor é o único personagem do jogo inteiro que realmente não tem freios morais ou limites, e que segue sua própria ética distorcida porque está disposto a tudo e não tem medo das consequências, assim como o sujeito que compra GTA V a fim de atropelar pedestres sem motivo nenhum. Ou melhor, que nem pensa no ato e no que ele pode significar porque é só um jogo. Em um jogo de mundo aberto, espera-se que os jogadores sejam inconsequentes. Parar em semáforos e se negar a matar pessoas é simplesmente inconcebível. Por isso, Trevor é um personagem fundamental por dar vazão a esses impulsos incontroláveis do jogador. Claro, ele não é o único protagonista permitido a cometer atrocidades sem razão, porém, é o que mais se adequa e se sente confortável a esse tipo de situação. Para ele, a violência não é justificada, é natural, curiosamente, como é para a maioria dos jogadores. Trevor é a resposta da Rockstar para as críticas recorrentes que recebe desde sempre devido ao alto grau de violência nos jogos da série Grand Theft Auto, que por sinal, é majoritariamente cometida pelo jogador e não necessariamente estimulada pela história. Cabe todo um debate sobre como os jogos nos permitem liberar nosso lado primitivo e reprimido pelas amarras da sociedade e que, em tese, seria natural de todo indivíduo, ou que atos dentro de um universo controlado dizem a respeito da propensão do indivíduo a cometer atos similares em outros ambientes. Contudo, não é como se a violência fosse recompensada ou não repreendida em GTA. As autoridades respondem aos crimes que acontecem na jogatina, principalmente fora das missões. Obviamente, para fins de entretenimento e narrativo, o jogador tem maior liberdade para agir contra a lei dentro do microcosmo do que no mundo real. Porém, a polícia está presente e age quando um delito é cometido. Inclusive, é consideravelmente mais difícil fugir deles em GTA V à medida em que as estrelas aumentam do que nos anteriores, o que revela a atenção da desenvolvedora em não só tornar a experiência mais realista, como deliberadamente desencorajar o jogador a cometer atrocidades por esporte. Mas a Rockstar, no fundo, sabe que essa é uma intenção infrutífera, e convenhamos, ela nem se esforça tanto. Até porque, a polêmica é uma ótima publicidade e concede involuntariamente popularidade. A série GTA, desde sua concepção e dentro da limitação gráfica de cada época, sempre foi violenta e controversa. Faz parte da mitologia dos jogos. Porém, isso não significa que a produtora não se aproveita da reputação que criou para se certificar que seus lançamentos irão estampar todas as manchetes, às vezes por muito tempo, mesmo com críticas negativas e, naturalmente, atrair novos consumidores. Porém, GTA V exibe uma preocupação em indicar uma razão para as escolhas feitas. Não é apenas reprodução vazia de estereótipos por conveniência ou preguiça. Por exemplo, GTA também é constantemente associado à misoginia, por, supostamente, apresentar mulheres assumindo papéis secundários, muitas vezes degradantes, e sendo sexualizadas. Mas assim como a violência é um aspecto contínuo na série, temas polêmicos fazem parte dos jogos não só pelo apelo que trazem, mas pela denúncia que representam. Logo, da mesma forma que é inútil permanecer no argumento batido de que jogos violentos incitam ou estimulam a violência, ao invés de enxergar a crítica inevitável ao mundo bárbaro e cruel em que o jogo se baseia, reprovar a maneira como as mulheres são representadas em um produto cuja intenção é, claramente, satirizar a sociedade e como ela promove a interação entre seus integrantes através de arquétipos bem definidos é, além de uma comprovação de que não compreende a conjuntura em que vive, um atestado da falta de capacidade de alcançar o subtexto. GTA V constrói um retrato cínico que corresponde à maneira como, historicamente, as mulheres foram e são encaradas. Ou seja, o jogo reproduz o que acontece, e não o que necessariamente acha correto. A forma como o quinto jogo da série representa as mulheres não tem o intuito de perpetuar a misoginia, mas, através do absurdo, apontar o quão ridículo é a teimosa visão limitante que muitas pessoas ainda mantêm sobre o papel das mulheres em sociedade. Não é porque não ponha em palavras ou não mostra uma mulher em um cargo de prestígio ou como protagonista que a crítica é inválida. GTA é um espelho da sociedade em que está inserida, não uma projeção da perfeita. Dito isso, é válido afirmar que GTA recicla as polêmicas que expõe a fim de gerar popularidade para si próprio. Contudo, embora a controvérsia sirva muitas vezes como propaganda, mostrá-la, ainda que seja mórbido ou desagradável, é fazer uma denúncia. No fim da história, o jogador fica encarregado de escolher entre três finais, matar Michael, matar Trevor ou manter os dois vivos, e enfrentar praticamente todos os inimigos que apareceram durante o jogo, entre eles a Mary Weather, capaz de desempenhar o papel de um verdadeiro exército. Mesmo com toda a adrenalina da decisão e do desenrolar de cada escolha, o desfecho da campanha é deveras frustrante, porque a história termina, mas o jogo continua. Uma consequência natural de um mundo aberto, mas é difícil seguir em frente quando não existe uma conclusão real, ainda mais depois de uma jornada tão memorável. Imaginava-se que o final de GTA V seria épico, porém a última missão é basicamente mais um dos vários assaltos que se executa durante a campanha, só que em maior escala e com a promessa de garantir aos envolvidos um período considerável de paz e distância daquela vida perigosa. Porém, a verdade é que o final não ser conclusivo ou magnífico condiz com toda a proposta abertamente escapista de GTA. Sendo essencialmente um mundo aberto, o principal objetivo continua sendo proporcionar ao jogador a maior experiência possível de liberdade em um mundo virtual. Encerrar o jogo não faria sentido, até porque o microcosmo de GTA V tem vida própria. A cidade é praticamente um organismo e somos lembrados disso o tempo inteiro durante a campanha. Portanto, o final é um lembrete de que ainda podemos interagir de diversas formas com o ambiente que foi construído durante a história. Independente do final escolhido, ou dele ser bom ou ruim, uma característica permanece intacta. A maestria com que o jogo desenvolve e utiliza a dinâmica dos três protagonistas. A mecânica de mudança, não só de personagem como de perspectiva, fruto de um trabalho criativo e também técnico, ao mesmo tempo que torna a jogabilidade mais atrativa, ainda colabora com a construção da narrativa. Assim, formando um ciclo virtuoso em que as mecânicas do jogo aprimoram a maneira como a história é contada, enquanto a própria explora o trabalho técnico empregado na construção dessas mecânicas. É nítido que GTA V não tem um elemento colocado sem uma intenção por trás. A amplitude do cenário da cidade, bem como os detalhes e composições, não são à toa. Cada parte desse universo foi feita pensada minuciosamente para ter um propósito. Tudo faz sentido e tem a sua lógica. Isso resultou em uma narrativa empolgante e na imensidão de possibilidades que não se restringem a fazer o que quiser fora das missões, mas impactar diretamente esse mundo. E isso é mais significativo do que aparenta. O modo single player pode ser o carro-chefe o maior atrativo de GTA V. Mas definitivamente, o modo multiplayer online é a expansão que garantiu a longevidade e relevância do jogo por tanto tempo. Se na campanha principal podemos acompanhar como personagens bem definidos interagem com as situações absurdas mais roteirizadas em que se envolvem, no modo online podemos realmente ser esses personagens. Somos capazes de construir nossa própria reputação, métodos e identidade. Pode parecer que o multiplayer é apenas um complemento, uma maneira separada de interagir com esse mundo. Porém, embora seja possível jogar o modo online sem ter completado a campanha e ainda assim usufruir de uma experiência satisfatória, a verdade é que o modo perpetua a vivência da história principal e sempre foi tão inevitável quanto o single player. Provavelmente por isso, a Rockstar não demorou para lançá-lo. Porque diante de um universo tão vasto e em constante evolução, das inúmeras possibilidades e de tudo que precisou acontecer para esse universo ganhar vida, seria um desperdício não aproveitá-lo de uma maneira ainda mais interativa. E o sucesso era garantido, apesar dos problemas que o modo online apresentou no seu lançamento. Porque o multiplayer não é apenas uma amplificação do que já conhecíamos, e sim um incremento realista. Efetivamente, um avanço na imersão que deixa o jogador mais zeloso e precavido na própria jogatina. Claro que, por exemplo, sentimos medo de morrer na campanha principal, não queremos falhar em uma missão ou ser pego pela polícia. Contudo, no modo online, esse receio se intensifica, torna-se real devido à experiência proporcionada pelo modo ser muito mais pessoal e particular. Podemos criar uma espécie de persona paralela que não só precisamos, como intuitivamente queremos preservar. Porque é ela, junto com o ambiente, que nos concede a possibilidade de ser, fazer e até sentir o que na vida real não teremos a chance de vivenciar. A adrenalina sincera, a sensação de perigo iminente e as interações verossímeis que GTA Online permite o jogador realizar, ironicamente, fazem GTA V não ser apenas um jogo, mas uma experiência genuína de vida real. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. A reportagem do canal e as interações vergonha de consistentemente, que nos concederam fazer a situação maior. A gente tem uma transmissão ter que me fazer a situação maior, mas é muito difícil. Peração e senhores, com certeza. Pegação e senhores, com certeza.